Ontem foi o tão esperado debate entre os presidenciáveis, mas aqui nós vamos ignorar aqueles que estão ali apenas para tentar projetar os seus nomes, porque na verdade uma das piores partes do debate é ter que escutar a Simone Tebet, a Tronic, que ninguém lembrou o nome dela lá durante também, Felipe Dávila e Ciro Gomes. O que nós queríamos ver seria realmente o debate entre Bolsonaro e Lula. Mas vamos ser sinceros, logo no início embrulha o estômago ver que aquele criminoso que deveria estar preso, que só não está preso porque foi descondenado pela Suprema Corte que ele escolheu, é candidato à presidência. Aquilo realmente causa uma indignação, mas Bolsonaro não deixou a desejar e pegou firme, e foi do jeito que o Bolsonaro sempre é. No início ele foi meio calmo, meio comedido, mas depois ele largou os scripts para lá e foi 100% ele mesmo. O jornalismo, ou jornazismo, foi um show de horrores à parte. Teve um caso específico que chamou a atenção do público brasileiro, que foi a pergunta dessa senhora. A cada sete minutos uma mulher é vítima de feminicídio. Minha senhora, que mentira deslavada. Se a cada sete minutos uma mulher é vítima de feminicídio, nós teríamos 75 mil assassinatos de mulheres no Brasil por ano. Sendo que o total de assassinatos homens e mulheres por ano é de 45 mil, porque o Bolsonaro conseguiu baixar em 30% desde o início do seu mandato. Então, como que a senhora fala uma besteira dessa e ainda recebe um salário como jornalista? A cada sete minutos um feminicídio? Isso, para mim, foi a pior parte, depois da Vera Magalhães, do debate de ontem. O candidato Bolsonaro, o senhor tem 1,30 para a sua réplica. Olha, o PT foi contra os 400 reais lá atrás, votou sim, para de mentir. Está no seu DNA, mentir e inventar números. Está no seu DNA, mentir e inventar números, está mesmo. No corrente de ano, discursaram contra e votaram a favor. A questão do dinheiro é de óbito, você resolve, eu tenho contato com liderança da Câmara. Após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado, para buscar recursos para pagar os 600 reais. Nós não podemos ser aqui, é inconsequente, ficar anunciando, vou dar isso, vou dar aquilo, vou tirar imposto de renda de professor, não sei o que, só mentira. O orçamento é outra coisa, temos um teto de gastos e temos onde tirar recursos. Temos muita coisa planejada nesse tocante. Tenho certeza, os mais pobres, diferentemente do PT lá atrás, por que o PT lá atrás não aumentou, pagava uma miséria de Bolsa Família? Era uma miséria. Tinha gente que ganhava 80 reais por mês, família ganhando 80 reais por mês. E nós agora entramos nessa área para valer. Está preocupado com votos, apenas votos, mas nada além disso. Mentindo sobre números. Lembra quando eu dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil? E falou isso rindo lá fora do Brasil? Ou seja, nós temos ao nosso lado a verdade e a responsabilidade. Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil investido aqui, inclusive em torno de 20% do nosso PIB. É um governo que está dando certo, a economia está bombando e o Brasil está sendo um exemplo para o mundo nessa área. E é verdade, a economia está bombando se você for comparar com os outros países. Mas vamos para a próxima parte. Vera, vou te esperar outra coisa. A Vera, nesse momento, faz uma pergunta, só que na pergunta ela insere uma afirmação de que Bolsonaro contribuiu com mortes. Tomando o lado, fazendo uma coisa, assassinando de vez o jornalismo brasileiro. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido em um debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Já está apelando. O Lula apoiou tanto, mas apoiou tanto, que o seu cachorrinho adestrado André Danones foi revoltado e quase saiu nos tapas. Quase saiu nos tapas. Porque foi lá procurar. Ele foi na turminha da direita para ir provocar. Foi lá provocar a galera. E olha no que deu. Vai acertar e abrir lá. Acabou. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Biscoiteiro. 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 Vai lá, biscoiteiro. 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 Estava todo mundo de boa lá e chega o cara surtado para causar confusão. Mas esse cara está na campanha do Lula ainda? Então o Lula decidiu que vai perder, né? Bem, é do Lula. Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim? O ex-presidiário. Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos. Uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita no Alvorador. Nada mais além disso. Orçamento secreto. Eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante do orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. O maior argumento do Lula contra o Bolsonaro é o orçamento secreto que o Bolsonaro vetou e o PT aprovou. Derrubou o veto. E dizer a vocês também, a vacina corromper, tentou corromper, está de brincadeira a nobre senadora. Tentou corromper, cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira a meu respeito. O Lula se saiu tão mal que, olha só, a frustração de aliados com o desempenho de Lula no primeiro debate. Até mesmo o Lula já não consegue, ele está senil, ele não consegue conversar mais, ele não consegue falar. E aí vem as considerações finais do Bolsonaro, que foram, modéstia à parte, foram muito boas, muito boas mesmo. Pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chávez, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia, lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando de média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba, na cadeia. E o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da produção da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também. O mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs, lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também o Petro na Colômbia. Medidas dele. Liberação de drogas, liberação de presos. Para onde está indo a nossa Colômbia? Também o nosso presado presidente Lula apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristãos, prende padres, expulsa freiras, uma perseguição religiosa sem tamanho. E quando ele é questionado sobre isso, ele diz, não devemos meter o nariz em outros países. O que vai acontecer com o nosso Brasil, se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime, juntamente com o Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar a internacional socialista? É a união do tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa pátria. Olha, sinceramente, eu não consigo imaginar considerações finais melhores do que simplesmente lembrar o quão perigoso corre, o risco que o Brasil corre em ter esse criminoso na presidência. E até a imprensa desmentiu Lula. Lula disse que tinha sido inocentado. Até a Isto É foi obrigada a desmentir. Fake. A ONU jamais inocentou Lula. Aliás, nem mesmo o STF. Lula nunca foi absolvido. Ele nunca foi inocentado. Simplesmente deram um jeito para burlar as regras e colocar ele descondenado e candidato à presidência. Mas ele continua sendo um criminoso. Um ladrão que destruiu o nosso país. E para terminar, a imprensa diz que Bolsonaro se saiu mal nos debates. Mas as enquetes dizem o contrário. Olha isso aqui. Quem se saiu melhor no debate? Do Noblá, um perfil de esquerda. Bolsonaro com 69%. Até a Simone Tebet saiu melhor que o Lula. Olha só que interessante. Opa. Até a Simone Tebet saiu melhor que o Lula. Agora, no perfil do próprio UOL, que organizou o debate, olha o resultado, gente. Eu copiei isso aqui às 11h56. Bolsonaro está com 76% e são quase 170 mil votos. Quase 170 mil votos. E Bolsonaro está com 76% na enquete. Vai ser no primeiro turno. As pesquisas mentem descaradamente. As ruas falam a verdade. Curta, se inscreva, compartilhe. Lembrando, eu sou candidato a deputado federal aqui no estado de Goiás. Meu número é 2210. Ajude a divulgar essa informação. Compartilhe com as pessoas aqui de Goiás. Vai ser difícil. Eu não estou usando fundo eleitoral. Então, eu não vou comprar cabos eleitorais. Não vai ter gente balançando a minha bandeira nas ruas. Vai ser tudo no boca a boca. Como o Bolsonaro fez para chegar à presidência. Eu acredito no povo esclarecido. Me ajude nessa jornada. Um abraço.